Esse é o Ancapso e nós vamos falar de uma das consequências da volta do PT ao poder. O PT voltou ao poder, deu dinheiro de novo para os sindicatos e os sindicatos começaram novamente a atrapalhar a vida das pessoas a troco de absolutamente nada. Lá em São Paulo, eles fecharam uma greve entre Metrô, CPTM e Sabesp para azucrinar a vida das pessoas e para protestar contra a privatização desses serviços. No final das contas, meu amigo, estão dando mais argumento a favor da privatização mesmo porque, por exemplo, no metrô as linhas privatizadas não vão parar. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Magrelo Sem Barba no centro da tela, Criatividade Zero e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a greve foi aprovada ontem, segunda-feira, de maneira simbólica. Não teve votação. Não teve aquela assembleia tradicional e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, meu amigo. O sindicato é uma máquina de decisão arbitrária ligada à esquerda. Não tem nada a ver com o interesse de trabalhador. Os trabalhadores vão ver o que eles querem e coisa e tal. Eu entendo que os trabalhadores de empresas públicas, de fato, lutam contra a privatização porque eles sabem que numa empresa privada eles vão ter que trabalhar. É muito diferente da situação atual. Então é complicado. Mas, por outro lado, tenha em mente que tem muito funcionário que prefere empresa privada mesmo. Por quê? Porque numa empresa privada, se você faz um bom trabalho, se você se destaca, você tem chance de ser promovido, de ganhar melhorias, de subir na carreira. Ao contrário de empresa pública. Empresa pública é só peixada mesmo. É só por amizade, por ser peixe de político, por ser amigo de vereador, amigo de alguém. Aí que você sobe. Empresa privada não é fácil não, tá? É raro isso também em empresa privada. Mas se você fizer um bom trabalho, você pode ser reconhecido. Então, mesmo entre os funcionários, não tem essa coisa toda, essa unanimidade toda de não querer a privatização. Além do que, cada vez que se faz uma greve desse tipo, a greve é um grande cartaz a favor da privatização. Porque pensa, as pessoas que trabalham em São Paulo, a quantidade de dor de cabeça que o pessoal vai ter hoje, por conta de não conseguir chegar nos lugares, de não conseguir chegar no emprego, não conseguir chegar na escola, não conseguir fazer cirurgia, não conseguir fazer compra. Enfim, dor de cabeça pra todo mundo, né? A Sabesp, nem tanto, porque o trabalho dela não aparece tanto, mas a CPTM e o metrô. CPTM, pra quem não sabe, é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que é o trem de superfície dentro da cidade de São Paulo, o metrô é o trem debaixo da terra, mas, na verdade, está tudo misturado agora, quase uma malha só o metrô e CPTM, né? Enfim, isso é que vai afetar principalmente o paulista nesse momento. E, curiosamente, a privatização que está mais premente é da Sabesp, ou seja, na verdade, é uma reação dos sindicatos do metrô pra preservar a Sabesp. Que lógica tem isso? Não faz sentido nenhum isso daí, né? Ou seja, claramente é uma ação política da esquerda querendo impedir privatização. Um absurdo completo. Enfim, a justiça determinou que eles tinham que manter 100% da operação nos horários de pico, justamente porque é uma greve que não tem demandas específicas, não tem demanda de aumento de salário, não tem demanda de nada, é só contra a privatização, ou seja, é puramente político, e vai ter piquetes, vão fazer piquetes. De novo, olha só o problema da contribuição sindical, né? Agora, você vai estar pagando pelo piquete, meu amigo. É, os sindicatos estão com dinheiro agora, entre outras granas, pela grana que você está sendo forçado a pagar pros sindicatos, pros outros sindicatos, porque, no final das contas, isso tudo é uma grande organização de esquerda que uns ajudam os outros nessa história aí, né? Então, o pessoal lá que trabalha no metrô, mesmo quem não concorda com o sindicato, agora está pagando ele, o sindicato tem mais dinheiro pra fazer piquete, pra fazer esse tipo de coisa. Estão fazendo isso em São Paulo, evidentemente, pra bater de frente com o governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e é contra o plano de privatizações, né? Enfim, e eles pedem, olha só, ele diz que os grevistas querem um plebiscito em São Paulo pra privatização desse serviço. Meu amigo, o plebiscito já teve, o Tarcísio de Freitas deixou claro na campanha dele que iria privatizar esse serviço. O povo foi lá e votou nele em ampla maioria, ele ganhou muito fácil lá em São Paulo. Então, meu amigo, esquece, esse plebiscito já foi feito, já foi feito nas urnas em 2022. O Tarcísio de Freitas ganhou, né? Infelizmente, ganhou o idiota do nove dedos, lá o ladrão de nove dedos, por isso que os sindicatos estão nessa coisa toda pra tentar proibir, não sei o que lá, dê uma vida extra pra esse pessoal que tá morrendo, né? Porque ninguém leva mais a sério a esquerda, né? A esquerda tá acabando no mundo todo, né? E aí ficam esse pessoal com essa sobrevida que foi dada pelos eleitores do Molusco por mais um tempo com isso daí. Um absurdo completo isso, né? Deve estar um caos lá em São Paulo hoje, não sei como tá lá, eu não tô nem no Brasil nesse momento, mas quando tem greves da CPTM e do metrô, tudo para de funcionar, né? Mas aí o maior argumento de todos é esse daqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Quais linhas são afetadas pela greve? Então, todas as linhas, menos a Diamante, a Esmeralda, a Rubi e a Amarela, que são as linhas privatizadas do metrô de São Paulo. Olha que maravilha! Depois que privatiza, não tem mais essa lambança. Por que que não tem mais essa lambança? Porque as pessoas têm que trabalhar, elas sabem da importância do trabalho, né? Empresa pública, não. O cara tá ali curtindo férias, ele acha que é direito dele receber salário, quer que ele trabalhe, quer que ele não trabalhe. Aí dá essa lambança, as pessoas fazerem greve por qualquer coisa. Sindicato forte pra caramba. Mais um motivo pra privatizar o metrô urgentemente em São Paulo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Por favor. E aí E aí